E aí, continuando a campanha com o Império Mongol, o futuro Império Mongol, enfim, né, com o nosso clã Baiyar. Eu tava trazendo o exército pra Sakyaki, tá, esse aqui eu vou deixar aqui, né, de boa, né. Bem, meu filho tá querendo me matar, é brincadeira, né. E os caras são contra. Então eu vou ter que mandar ele parar, né, porque eu não quero morrer agora. Inclusive ele não tem nenhum herdeiro e eu também não tenho nenhum, só ele. E deixa eu ver se eu consigo mais uma mulher aqui, né, mais uma concubina. Tá, vai ser ela aqui. Vou pegar esse exército, vou trazer ele pra cá, eu vou saquear eles aqui e já vou deixar o exército aqui na fronteira. Eu tenho até outubro, nossa, vai demorar muito. Pai, eles me deram uma grana boa até. É, 4.8. E eu prendi uma galerinha aqui. Tá, vou pedir, olha só, 74. Quanto que ele tem de dinheiro? Hum, hum, quanto que ele tem aqui, deixa eu ver. Ele não tem nada. E só ele aqui, letra. É, só o filho dele. Beleza, na verdade é outro cara, né. E esse cara aqui tem quanto? Ele tem uma graninha boa. Tá. Me dei o dinheiro que eu preciso. Aê, nossa, que bom. Bom, eu posso construir isso aqui, que vai aumentar o ataque. Mas isso, eu não sei se é quando eu tô atacando, é, não tenho certeza. Também aumenta a velocidade, né, da movimentação das minhas tropas. Então, eu não tenho certeza se é o ataque deles quando eu tô atacando ou se é o ataque mesmo se eu estiver defendendo. Mas, normalmente nesse começo eu fico muito na defesa, né, porque... Eu sou o mais fraco aqui. Tem como eu fazer isso aqui, porque é bom até. De fato é bom. Tem muita coisa aqui que eu preciso, né. Mas eu vou fazer esses aqui. Eu vou aumentar esse pro nível 2. Que melhora a defesa. E ainda sobrou dinheiro, né, dá pra fazer mais um ainda. Então, venham pra cá. Tá, eu vou juntar neles. Ah, eu vou ter que esperar um pouco. Eu vou... Ó, tem como eu fazer um duelo. Ele é meu rival. Vamos ver. Ele recusou, né. Que não era legal ter desafiado o meu filho, mas... Tudo bem. Ok, eu tô com... Tô com dor no peito. O que mais eu tenho aqui? Dor no peito, apenas. Não seria bom... O meu carinha falecer agora. Eu preciso aumentar a minha dinastia, né. Eu só tenho ele. E ele não me dá filhos. Ok, a dor no peito passou. Eu dei uma... Diminuida no áudio. Que eu vi que da última vez estava muito alto. Então, eu espero que tenha ficado melhor agora. Ok. Uma concubina minha ficou grávida. E ela... É... Eu queria que fosse uma dessas duas aqui, né. Que tem... Essa aqui, ela é forte. E a outra é rápida, né. E esses traços... Se ela me der um filho ainda, homem. Um herdeiro. Porque aqui não tem como eu ter... As mulheres governarem. Por enquanto, né. Eu preciso... Mudar as leis. Só que pra isso eu preciso da tolerância. Eu preciso... Acho que... É... Pra começar... A mudar a lei. Do status da mulher na... Na minha sociedade. Eu preciso... No mínimo aqui. Começar por aqui. Nível 3. Beleza. Vou fazer mais uma, né. Que vai ser essa aqui. Ó... Já tem... Esse cara aqui. Esse aqui. Esse cara aqui, ele tem cavalaria? Não. É esse... É, ele tá na liderança. Nossa, que... Que bom. Eu tenho uns... Pra mim, esses são os melhores, né. Esse aqui já tá meio velho. Esse também. Bem... O meu... Tributário aqui, né. O cara que eu pago tributos. Tá me chamando pra uma guerra. Que é essa revolta, né. A gente só tá nessa guerra aqui. É. Eu vou recusar. Isso é ruim... Ruim porque... Minha relação com ele acaba piorando. Esse cara, ele deve ter aceitado. Quando que acaba isso? Mas ele já acabou e eu nem vi. Beleza. Eu vou declarar a guerra. Pode ser. Vamos partir pra cima deles. Eles tem... Eles tem pouco exército. Eles tão saindo daqui, né. Então, eu vou declarar a guerra agora. Conquistar todo mundo a favor. Ah, eu tenho trégua sim. 4 de outubro. Beleza. Vamos parar aqui. Então, eu vou ter que esperar terminar a trégua pra atacar eles. Senão, eu vou perder prestígio. Os caras tão indo pra cá. Beleza. O meu filho teve uma filha. Então, eu vou esperar o meu cara chegar pra cá. Depois eu vou atacar eles aqui. Quanto que eles tem de exército? Eu vou chegar... Dia 6. 150. E... Eles tem mil praticamente. Eles tem mil praticamente. Tá, vamos lá. Cada guerra... Conquistar aqui. Vai ser rápido porque... Eu andei saqueando aqui, né. Então, a defesa tá... Tá praticamente quase zerada, né. Às vezes, recuperaram até que rápido. Mas, mesmo assim, eu quero agir logo, né. Antes que eles chamem o... Eu não sei. Deixa eu ver. Eles são tributários ainda? Ainda são. Beleza. E eu ganhei quase 10 de dinheiro. Tá. Não foi fácil, né. Vamos lá. Eu ganhei a prestígio, né. Sem... Porque esse território é meu agora. Então, eu vou recrutar... Mais aqui, né. Acabar com esses caras aqui. Eu vou juntar o exército. Bem, né. O que seria bom é atacar eles aqui, ó. Então, eles estão em guerra. Eu vou aproveitar isso. Eu vou juntar esse exército. Alguém chegou aqui. E esse cara, ele... Ele tem vários títulos. E ele é bom, hein. Eu vou colocar ele como... Como um general. Na verdade, eu acho que é o cara que eu... É ele mesmo. Ele está na minha corte, né. É o cara que eu declarei guerra. Tá, eles... Acabaram com a revolta. Então, eu vou... Acho que eu tenho mais um... Um general, eu não tenho. Beleza. Só tiro esse cara aqui, que ele é horrível, né. Esse cara, ele é muito bom, né. Ele me odeia. Seria bom ter ele, mas... Deixa ele lá. Ok. Até que enfim. Uma concubina... Uma concubina boa, né. Que é essa aqui. Está grávida. Então, esse cara aqui, ele é tributo... Ele paga tributos também? Paga. O que eu vou fazer aqui? Eu vou saquear. Eu vou começar por aqui? Não. Por aqui. Nossa, os cara tem um território grande. Eu acho que é loucura saquear ali. Eu vou saquear aqui. Mais uma filha o cara teve. Qual é a novidade de Shang... Shang-Lin. E eles estão em guerra? Estão... Estão ajudando aqui, né. Quem que é esse cara, hein. Ah, eles são daqui. Sabe, eu estou quase pensando em atacar eles. Mas eu vou fazer isso mesmo. 23, vamos lá. Eles estão bem fracos. Para declarar guerra, eu quero... Não, eu quero conquistar. Se eu fazer isso aqui... É, para mim não tem vantagem. Eu vou fazer isso aqui. Ok, eles estão indo para cá. Eu vou tentar... É, não deu. Não, vem, vem para cá. Vou pegar eles ali. Eles estão... Na defensiva aqui. Vem logo para cá, vai. Agora eu vou conquistar logo os territórios. Ok, eu tive uma filha. Chama ela de... Tati. Tá, que droga. Eles chamaram antes. Tá, o negócio é eu conquistar o mais rápido possível. Eles estão... Tem alguém aqui. Tem aqui? Como é que é? Eles estão se movimentando. Até que o exército deles é grandinho, hein? Tem que conquistar logo antes que eles venham tentando conquistar aqui. Vamos lá, vamos lá. É, eles têm exército, hein? Bastante. Eu fui meio... Eu arrisquei aqui, né? Deixa eu ver. Eles estão em guerra ainda? Ah, eles estão... Estavam. Droga, eles não estão mais. É só comigo. Então eu tenho que conquistar rápido aqui. Ok, ganhei. Eles estão indo para cá. É, então eu vou esperar eles virem. Droga, eu estou prendendo exército aqui. Todos eles estão indo para cá. Não, só isso. Tá, eu vou esperar eles me atacarem. Vamos, ataca. Tá, vieram. Pena. Não, não, não tem aqui. Vai sair fácil. Só que esse cara é bom, hein? Tá, ganhei. Eu perdi 100. Eles perderam? Eles perderam bastante. Vem para cá. Bom, aqui eu precisava juntar a main power. É, com essa batalha eu ganhei uns pontos, né? Tem um cara parado. É bom que ele fique aqui paradinho, que aí não me atrapalha. Eu sou tributário ainda? Não, não sou mais. Ótimo. Ótimo e mal. Porque eles vão começar a me atacar. Beleza, eu acho que eu vou conquistar antes deles chegarem. Ae, vamos, vamos. Ae, ótimo. Ainda peguei uma grana para mim. Beleza. Tá, eu tenho território a mais, né? Agora, é aquilo que eu tinha falado logo no primeiro, na introdução. Que vai começar a ter problema, né? Se eu não liberar clã, algum clã internamente. É, vai começar a aparecer uns clãs aqui, né? Tipo, é uma revolta interna. Então, tem aquele cara lá, vamos ver ele. Cadê ele? Eu nunca tentei fazer isso. Do jeito que eu quero tentar fazer uma coisa aqui. É assim, ó. É, tem como. Tem como eu dar as terras para ele. Isso é legal. Só que... Eu vou liberar um clã. Split. Que... Que eu libero ele. E eles são da minha cultura. E da minha religião. Aquele cara não era da minha religião. Esse cara é bom, hein? Ele tem defesa. Até, ele é bom mesmo. Muito bom para mim. Estou trazendo de volta ele. Eu ainda não sei. Mas eu pretendia atacar eles. Não, eu sou tributário ainda? Que droga! Acho que eu apertei o botão errado aquela vez. Bem, aqui tá... Eu poderia mudar, né? A minha especialização. Só que como minhas tropas são só cavalaria. Então, eu vou manter, né? Não tem nenhuma infantaria. Então, é isso aí. Beleza, o cara... Ah, sumiu. Tá, eles estão pedindo mais terra. Só que eu não... Eu não vou dar mais terra para ninguém, não. Ok, vamos ver o que eles querem. Tá, beleza. E eu vou colocar ele como o meu chanceler. Ok, minha habilidade Marcel aumentou. Isso aí é um filho, vamos ver. É... É um bastardo, né? Então, eu vou só... Eu tenho como legitimizar ele. Só que meus filhos vão ficar bravos comigo por um ano, né? O que seria interessante até eu fazer isso. Não, eu tenho um filho aqui, é... Então, eu só vou falar que... Que ele é meu, né? Eu tenho como falar que não é meu, só que... Eu vou humilhar a mãe deles. Então... Ele é meu apenas. Só que ele não vai ter direito nenhum. Então, vamos dar o saco, né? Voltar as atividades. Bem, a gente pode fazer uma partida aqui de... Jogo de estratégia. Eu vou fazer. Vamos lá. Tá, eu decidi jogar com... O... Torou-chi. Torou-chi. Que é o meu vassalo. Tá, ele vai defender contra eu. Contra mim, né? Ah... Ok. Gunan. Gunan é um dos meus aqui? Eu não sei. Tá, deve ser... Na verdade, é ele. Quem que é Torou-chi? Enfim, vamos lá. Que começa. Tá, começando o jogo. Tá, eles decidiram fazer um assalto de frente. Ou seja, um... Um exército no centro. Então, tem como reforçar o centro. Ou me retirar lentamente, né? As forças do centro. Eu vou fortalecer o centro. Aham. Tá, eles estão começando a pressionar os flancos, né? Os lados. Certo, eles estão sempre aí, na verdade, reforçando o centro, né? Antes que eles comecem a pressionar o meu... Antes que eles comecem a flanquear. Eu acho legal isso aqui, porque... Eu assim, eu não entendo totalmente o inglês, mas... Cada escolha muda tudo. Ah, com certeza. A cavalaria pelos lados, né? Óbvio. Óbvio. É, eu perdi. E ele ganhou. Então... Não funciona a cavalaria pelo lado. Na minha... Na minha mente funciona. Até como eu banir essa pessoa, o que ela é aqui? Tá, eu vou liberar esses prisioneiros, velho. Eles estão muito tempo presos. Coitados. Tem como eu gastar dinheiro e ganha prestígio, né? Acho que é tipo uma doação. É pra eu fazer uma doação aqui, pra... Tá, mas tem um probleminha, né? O problema é o dinheiro. Então, eu vou recusar. E eu perdi prestígio. Mas isso foi bem pouco. Teria como... Por enquanto não tem como eu atacar esses caras aqui. Eu quero tentar pegar os ducados, né? Por exemplo, o meu eu tenho aqui. Só que eu não tenho título ainda. E esse aqui. Vamos lá. Mais uma concubina grávida. Acho que é a mesma, né? Tá, eu ganhei 3.1. Tá, vamos vir pra cá. Eu não queria deixar meu exército muito longe. É meio ruim deixar ele longe assim do... Daqui a parte, né? Acho que eles não vão me atacar, mas... Deixa eu ver aqui. É, ainda sou tributário deles. Tá, vai, libera essas pessoas aí. Tinha como eu saquear essa província. Ah não, não tem mais. Eles perderam o vassalo deles. É, eles estão em guerra de novo. Ah não. Isso aqui é um... Alguém andou saqueando as terras dele. Tá, eu ganhei pontos de cultura. Gastar 1 de grana. Vamos ver como é que tá. Eu tô ganhando bem devagar. Ah, ofensiva ou defensiva? Eis a questão, né? Tá, aqui é pra escolher uma característica nova que eu vou ganhar. Bem, eu sou eu... Lider de cavalaria. Eu ganho 20% de tropas montadas. Acho que aí seria mais habilidade, né? De combate. Bem, eu posso pegar defesa. Defesa é bom. Ou ser um líder agressivo. Tá, eu vou ficar com a defesa. É que eu perco defesa. Vamos ver. É, eu já sou ruim de defesa. Eu ganho 20%. 10 defesa. É, acho que... Não vai mudar muita coisa, mas vamos lá. Tá, aumentou um pouco minha defesa. Sua moral que ficou... Ficou neutro. Então vamos aos sacs, né? Vamos começando aqui. Aqui não é uma rota de comércio, mas... Tem um castelo. Acho que tem até igreja aqui. Deixa eu ver. É, não tem. Tem cidade e castelo. Meu filho, meu filho. Com o nome bem... Ele. Ele. Podia não ser um filho forte, né? Preciso ficar de olho se... Porque como... A letra aqui, né? Ela não tá em cima do meu território. Então às vezes pode parecer que eles... Não são mais... Que eu não pago mais tributo a eles. E quando isso acontecer, eles vão começar a me atacar. Tipo, uma segurança minha, né? Até. Enquanto isso, eu vou ter que ir invadindo esses lados aqui. Já dá pra ver a diferença, né? 9.7. Tá. Eu prendi uma mulher que... Vai dar pra pedir resgate. O que é que morreu? Tá. Era uma concubina minha. Ela tava grávida. Ou não? Não, não tava, né? É uma pena. A galera é forte. E o ruim dos nômedos é que você não pode construir o hospital. Tá, o cara tá pedindo um casamento. Beleza. Olha só o exército deles. É... Mil... Aqui... Já tem o mesmo tanto que eu, né? Mil. Mil e setecentos. Dois mil e quatrocentos. Mais os aliados. Tá. Eu sou um aliado. Tá. Vou assá-lo. É, ele só tem... Esse cara aqui. É setecentos. Já dá uns três mil. Tipo, não tem como. Só se eu ficar se juntando dinheiro pra... Né? Pra contratar mercenário. Mas não vale a pena. O negócio é investir aqui. Inclusive, eu já posso até fazer uma construção nova. E eu vou começar... Acho que eu vou juntar mais... Vamos esperar mais um pouco. Então, no próximo, eu vou começar... A invadir aqui, eu... As rotas de comércio. Inclusive, já tem alguém saqueando, né? Porque... Não dá pra ver. Deve ter algum... Aqui, eles estão fazendo um saque aqui. Mas eu vou vir por aqui e... Só deixa eu analisar novamente. Eu tenho trego com eles... É, mais três anos. Bem provável que eu ataque eles aqui. Eu vou tentar conquistar mais território. Mas é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Continuo no próximo. Até mais.